Ouvir falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se malizendo que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você mesmo até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Quero voltar por mim e não venha assumir Sei que está com namorado Mas a carga pra quem quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Quero voltar por mim e não venha assumir Sei que está com namorado Mas a carga pra quem quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Vou me falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se malizendo que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você mesmo até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carga pra quem quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo 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 Fiquei sabendo